Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Dodô Pressão Logo após estourar a música Malvadão 3 O cantor tem que tomar cuidado Cuidado por quê? Venha entender Mas antes de me mandar um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando todos que a gente é um canal de entretenimento E eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Dodô Pressão Ele que estourou recentemente em todo o cenário nacional Logo após regravar a música Malvadão 3 do cantor Xamã A música que foi um sucesso nas plataformas digitais Principalmente aqui no YouTube Lá no Instagram, no Quai e no TikTok Porém, eu andei dando uma analisada E o cantor, ele tem que tomar cuidado Cuidado porque não que isso vai dar algum processo pra ele Longe de mim Até que recentemente Dodô Pressão subiu ao palco Com Xamã em Salvador E ambos cantaram a música Malvadão 3 Caso você não ouviu isso Eu vou mostrar um trechinho aqui pra vocês Pelos acessos e surpresas pra vocês Estou falando Fuleu, pô Hoje tem vá pro vá pro malvadão União sinistra, esquece, pô Estou feliz pra caralho estar com vocês aqui, hein Pazão Estamos juntos Passando em baixo É nóis Esqueça, acompanha aí que hoje vai ser naquele pique, hein Pois é, rapaziada Como vocês sabem O tamanho sucesso dessa música Na voz de Dodô Pressão Em todo o Nordeste É o tamanho da treta Que teve no iniciozinho Quando a música começou a expandir Em sua voz Pra você ter noção Do tamanho sucesso Dessa música Na voz do cantor O dono original Resolveu lhe fazer um convite Para cantar Junto em Salvador E isso dificilmente você vai ver Algum cantor fazer Dá pra perceber nitidamente Por aí que o cantor Xamã Ele é um cara muito humilde E assim Como vocês sabem Eu trouxe alguns vídeos anteriores Aqui no canal Falando que Dodô Pressão Ele tinha tomado strike No seu canal Onde supostamente Isso aconteceu Strike Eu falo Gente, eu não sei se ele levou strike Eu sei que a música saiu do ar Mas o que supostamente aconteceu Que não foi ele sim A gravadora Que resolveu aí Tirar a música do ar Não só com Dodô Pressão Aconteceu isso Com o Romulo também Outros canais de remix Que tiveram aí Suas versões tiradas do ar Algo muito lamentável Mas nós compreendemos muito bem Por exemplo Você inverte Digamos que 50, 60, 100, 200 mil De uma música Para ver ela estourar E outro cantor Vai lá Só regrava ela Não tem praticamente nenhum custo Só um tempinho ali Que foi lá e regravou no estúdio A música estoura na voz do cara Que não fez praticamente nada Qualquer um Iria ficar chateado E como eu falei Dá para perceber que Xamã era um cara muito humilde E a retirada da música Do canal de Dodô Pressão Não partiu dele Porque ele foi lá E chamou o cantor no palco E eu falei que Dodô Pressão Ele tem que tomar cuidado Com essas coisas Como vocês sabem Essas músicas de dancinhas Para Tik Tok Quai Músicas querendo ou não Que não são românticas Dificilmente Vocês vão ver Uma pessoa ouvindo ela 3, 4, 5, 6 meses consecutivos Hoje nessa era digital Que nós vivemos Geralmente uma música Ela não passa dos seus 3 meses Se eu perguntar para você Qual música que estava Estouradíssima No Tik Tok No Quai E no Rios lá no Instagram 3 meses atrás Você não vai saber Por que? De 3 meses para cá Já estourou diversas músicas Já estourou música do Piseiro Já estourou música de funk E assim velho São músicas que passam Digamos que despercebidas Passam despercebidas Porque são músicas Que geralmente as pessoas Só ouvem o refrão Por exemplo A música Passa lá em casa De Mário Fernandes Passa lá em casa Tira-me Essa música estourou demais Foi um sucesso nacional Eu acho que foi uma das músicas Assim de Tik Tok Que mais demorou Dentro do mercado A música Malvadão 3 Há 2 ou 3 semanas atrás Estava estouradíssima Hoje particularmente Nós não ouvimos Tantos que não Hoje particularmente Nós não ouvimos Como ouvimos Esses tempos atrás Como eu falei Para vocês anteriormente Então esse aí É um fato Que o cantor Doutor Pressão E não só Ele como outros cantores Tem que tomar cuidado Com isso Com músicas temporais Porque se não Você lança algo aqui A música passa E de repente Ninguém nunca mais Vai lembrar De sua imagem Outra coisa Que me chama Muito a atenção É que como O Dodô Pressão Ele estourou Com essa música Acredito eu Que ele não estava Esperando Que essa música Iria se tornar Esse sucesso Do jeito que se tornou Ele estava Meio que Entre aspas Eu não sei Se isso partiu dele Ele estava Meio que despreparado Para o sucesso Despreparado De seguinte forma Nós vimos aí Que a música Estourou Eu mesmo Particularmente Fui aqui no Youtube Pesquisar CD de Dodô Pressão 2022 Não encontramos Praticamente nada Tem sim Alguns CDs Que alguns Youtubers Que são Divulgadores Eles vão lá E fazem aquela Junção De músicas antigas Aí botam a música Malvadão 3 No início Aí fala que É CD novo 2022 CD novo De março De 2022 Dodô Pressão CD novo Carnaval Mas nós sabemos Que os CDs Não são Não está bem Atualizado Naquele momento Que a música Malvadão 3 Teve aquele boom Já era para o cantor Ter um repertório Novo Atualizado Com músicas Inéditas Já para estar No mercado Porque automaticamente O algoritmo Ia entender Da seguinte forma Como as pessoas Estavam ouvindo A música Malvadão E sua voz Automaticamente As plataformas digitais Seja ela qual for Ela já ia Recomendar As outras músicas Para quem não sabe Aqui no Youtube Funciona Dessa seguinte forma Não só aqui Como também No TikTok E no Quai Eu falo isso Por experiência própria Como por exemplo Você está assistindo O vídeo De Juliana Bond Que teve essa polêmica Toda aí Geralmente Eu acredito muito Que toda hora O Youtube Estava te recomendando Essa polêmica De Juliana Com outros canais E assim Funciona com música Também Então assim Já era para Dodô Pressão Naquela época De ter empurrado Outra música Para as pessoas Irem acostumando Com sua voz E até também Ter lançado Um videoclipe Já que videoclipe É algo que está Chamando bastante atenção Nas redes sociais Nesses últimos tempos E afinal também As pessoas Iriam se acostumar Com sua imagem Então assim Eu acho que o cantor Pecou nessa seguinte forma Vale a pena ressaltar Que logo ali Dodô Pressão Algumas semanas atrás Inclusive Eu trouxe aqui no canal Ele acabou fechando Com a Top Eventos Uma das maiores produtoras Do movimento Piseiro Na atualidade Dentro do Nordeste A Top Que já agencia A carreira de João Gomes Vitor Fernandes Tassil do Acordeon Pisadinha de Luxo E como eu falei Recentemente Com Dodô Pressão Então assim O cantor Ainda está Em um momento bom E eu acharia muito Que ele deveria Ter pressa Para divulgar Esse novo álbum dele Lançar nas plataformas digitais Porque as pessoas Estão esperando E muitas pessoas Também estão pesquisando Olha só gente Fazendo ênfase Vale a pena ressaltar Que no momento Que eu estou fazendo Esse vídeo Ele ainda não lançou Esse novo álbum Posso ser Que quando você Estiver vendo Esse vídeo Ele já lançou Já estourou outra música Mas nesse exato momento Eu acho que ele está Precisando muito disso Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco Sobre Dodô Pressão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar aqui nos comentários A sua opinião Um abraço E até o próximo Tamo junto E até o próximo E até o próximo